Bom dia, Maria Eduarda, Marias Eduardas, na verdade, apareceram duas aqui na minha tela. Bom dia, Diana, bom dia, Lucas. Bom dia, professora. Bom dia, bom dia, João Carlos, bom dia, Pedro Henrique, bom dia a todo mundo que está entrando. Nossa, faz o mesmo tempo que a gente não se fala, né? Porque as semanas anteriores foram somente de avaliação e GIF, então praticamente não entramos. Praticamente não nos falamos já há duas semanas, certo? E aí, tem o carro de som vendendo alguma coisa no meio da aula, super tranquilo. Eu não sei se deu para vocês ouvirem daí, mas a gente segue o passeio, né? Vamos lá. Olha só, tem algumas coisas que eu planejei para essa aula e a primeira delas é corrigir a nossa provinha bimestral. O que vocês acharam dela? Antes de mais nada, vamos pensar nesse feedback. O que vocês pensaram, como foi esse bimestre? Como foi a caminhada desse bimestre dentro do mundo do trabalho para vocês? Ah, professora. Eu não diria que foi de boa, mas o único problema é que eu sou muito ruim com nomes. Então, na hora de fazer a prova, eu tive que colocar cada resumo, de cada coisinha do lado, para eu lembrar o que significa cada coisa. Então, tudo bem. Funcionou? Funcionou, eu acho, né? Porque, assim, em questão à prova, né? Nós estamos fazendo em um sistema remoto. Vocês estão fazendo essa avaliação dentro da casa de vocês. E eu montando todo o sistema de aprendizado de vocês na matéria aqui dentro da minha casa. É inocência achar que, não, ótimo, vou me livrar de tudo e não vou rever os materiais no momento da prova. É porque a gente tem um tempo de prova longo, para vocês verem cada questão, analisar, ter tempo mesmo de olhar. Então, Diana, quando você me der esse feedback, que você precisou, nossa, precisei olhar os resumos e ver as coisas. Ok. Por quê? Funciona como uma maneira de firmar esses conteúdos que foram passados para vocês. Então, não tem problema. O que eu acho importante, e eu vou frisar isso sempre para vocês, é onde buscar a informação que vocês precisam? Informação a gente tem em um monte de lugar, tá? É só vocês digitarem qualquer coisa no Deus Google, que vai aparecer um monte de coisa falando sobre aquilo que vocês procuram. Mas, usem pontos confiáveis, sabe? Então, por exemplo, você vai ver os resumos do que foi explicado, seja nas videoaulas, seja nos PDFs. Beleza, por quê? Eu também montei esses conteúdos procurando informações confiáveis, pontos confiáveis para passar para vocês. Tem outras coisas além disso? Tem, mas prestem atenção. Qual é o tipo de discurso, qual é o tipo de ação, qual é o tipo de informação que está sendo disponibilizado. Então, se a gente usar a avaliação nesse processo, para a gente aprender a utilizar mecanismos de busca e averiguar se esses mecanismos de busca são confiáveis para a minha informação, então, beleza. Acho que estamos indo no caminho certo. Em relação às notas que já estamos perguntando aqui no chat, eu não vou falar as notas das provas, porém, eu quero até fazer uma votação com vocês, porque eu estava pensando o seguinte. D, eu estou fechando as notas do trimestre e falta a coordenação em passar as notas da GIF para eu fazer o fechamento final de tudo. E eu pensei em disponibilizar as tabelas que eu faço, as minhas planilhas que eu faço de notas, em PDF, nas salas de vocês, porque aí vocês verificam exatamente o que foi feito, quantas questões dentro de cada conteúdo, qual foi a taxa de acerto, de assertividade de vocês em cada conteúdo, como que isso foi validado, essa taxa de acerto, essa performance de vocês foi transformada em nota para cada um, né? Foi de uma equação matemática aí, para a gente ter essa aferição da nota. Porém, não dá para eu fazer assim, individual de cada um, eu queria fazer a tabela da galera e deixar isso, por exemplo, na nossa aba de comunicações. Eu posso fazer isso? Depois que eu fechar? Pode, Priscila. Tem problema não? Porque aí, todo mundo, assim, lembrando que eu vou colocar, por exemplo, a tabela do primeiro 1 na aba de comunicação do primeiro 1, a tabela do primeiro 2 na aba de comunicação do primeiro 2 e vice-versa. Ou seja, quem vai saber das notas e da performance de cada um, do percurso de cada um nesse caminho, vai ser só os coleguinhas do primeiro 1. Se os coleguinhas do primeiro 2 souberem, por exemplo, como o Lucas do primeiro 1 foi em mundo do trabalho, é porque alguém contou para o coleguinha do primeiro 2, mas pode ter certeza que não vai ter sido eu. Então, é importante vocês verem esses pontos. Antes de falar sim ou não, mas a gente pode, no final da aula eu retomo em relação a isso, para a gente discutir um pouco mais, para ver se eu posso fazer isso mesmo. Eu acho que vai ser legal. Agora, só para a gente fechar e aí a gente está correcendo a prova mesmo. Em relação ao conteúdo em si, que a gente já conhece do MESA, Quais foram as dificuldades de vocês? Não só em termos do conteúdo, em termos da compreensão, mas em termos do contexto também que a gente está vivendo. Facilitou, melhorou. Foram coisas pequenas, mais fáceis de pegar, de deglutir ao longo da semana, não foi. Para aí, na próxima semana, a gente der uma continuidade, ter uma continuidade. Como esse processo caminhou ao longo desse sistema em que a gente está vivendo, como isso funciona para vocês? Essa é a minha pergunta. Professora, eu vou falar a minha dificuldade pessoal. Como eu disse, eu sou uma pessoa muito ruim com nomes. E esse bimestre teve muita coisa. Eu não sei porque é uma forma diferente de passar a aula e tudo mais, mas eu senti uma dificuldade porque era muita, muita, muita coisa para digerir e eu meio que algumas coisas esqueci. Eu ficava, ah, isso é isso aqui. Ah, não. Esse aqui é esse. Aí eu não conseguia assimilar uma coisa com a outra. Mas a questão de tarefas, está tudo certo. A sua, eu acho que foi perfeita as tarefas desse bimestre. Só que a questão de conteúdo foi muita coisa assimilada. É, eu concordo com a Diana. É bom tempo de aula e é muita coisa. Aí ele chega na hora de estudo e você fica meio perdido. Aham. Certo. Não, é importante ter esse feedback. Por quê? Na minha cabeça, eu, assim, no terceiro bimestre eu planejei falar sobre renda fixa, né? Foi o início do mercado financeiro. Então, quando a gente elabora um roteiro de plano anual, a gente tem que pensar um sentido, né? De como organizar isso. Então, para o terceiro bimestre, a gente começando com o mercado financeiro, eu acho importante a gente ter um ponto de partida. E aí veio o primeiro conteúdo que tem a ver com a história da bolsa, o movimento da bolsa de valores. Para vocês terem uma noção de que não é uma coisa nova dentro da história. E essa dificuldade que você tem, Diana, com nomes, por incrível que pareça, eu tenho com datas, tá? Eu sou uma historiadora que tem problemas com datas. Acho que nem Freud explica essa. Mas tudo bem. E para tratar de renda fixa, assim, no primeiro momento, vocês saberem o que é o ambiente da bolsa, o que é o mercado financeiro, que ele não é uma exclusividade nossa, né? Dessa idade contemporânea, histórica que a gente vive. Mas que ele existe há muito tempo e foi se transformando ali no meio do caminho. E, para entender sobre renda fixa, eu não tinha como não falar desses indicadores. Sabe? Nesse momento, talvez, focar um pouco menos em indicadores que não estão tão atrelados à renda fixa, talvez poderia ter feito isso, né? É bom que a gente já dê um retrospecto para o ano seguinte. Para focar mais nesses tipos de investimentos e como que eles ocorrem em bolsa. Então, eu fico feliz com isso. Laura, você tinha levantado a mão. Fala, por favor. Foi sem querer, professora. Não? Você não quer falar nada, não? Não quero, não. Tá. Tudo bem. Ana, eu vou falar aqui o que você colocou no chat. Tá? Ana Luíza Rodrigues. Eu entendo a falta das aulas presenciais. Pode ter certeza que a gente também sente falta. Por uma série de aspectos, né? Primeiro, a gente tem um contato maior com vocês. E esse contato, ele é importante. Porque, olhando as carinhas de vocês, eu tenho noção se vocês estão pegando a coisa, mesmo que vocês não falem nada. pela postura de vocês, eu sei o que está acontecendo. Se vocês estão pegando, se vocês estão acompanhando, se vocês estão, assim, no meio termo, ou se nada aconteceu. Vocês estão completamente à música do Beatles. E aí dá para a gente fazer um outro remoto, entende? Para quem tem uma disciplina maior de estudo em casa, deu um impacto, o impacto da parada, da virada para as aulas sem notas, foi menor. Porque essa pessoa já tem uma disciplina, já tem um horário. Então, ela está habituada a estudar por conta própria. Para quem não tem esse hábito, e aí eu devo dizer que é a grande maioria, vocês estão penando pra caramba. Entendeu? E aí é que tá. Para mim, que estou do lado da tela, eu entendo a questão de não se abrir câmeras. Não é todo mundo que tem uma rede Wi-Fi bacana, às vezes está assistindo aula pelo celular, é rede de dados móveis, às vezes a rede fica instável, e tem um monte de coisa. Além disso, né? Ai, não quero aparecer na gravação. Como a gente está usando agora o login da escola, já está programado para aparecer só euzinho no vídeo, então não aparece vocês, vocês abram as câmeras. Então, não precisam ficar preocupados com isso. Mas eu não ver vocês, e não ter esse contato visual, também é muito difícil para mim. Por quê? Por isso que, às vezes, eu falo tanto, gente, abram os áudios e conversem. Por quê? No momento em que vocês se abrem, abrem os áudios e falam, e fazem as suas perguntas, e fazem as suas colocações, eu consigo ter um norte melhor de quais são as dificuldades. E como eu posso tentar ajudar nesse ponto? Então, um resumo da ópera. Do lado de cá também, está ficando muito solitário. De certo modo, é muito solitário. Para mim, em termos das aulas, de pesquisa, de montagem, está sendo um processo criativo louquíssimo. E fazia muito tempo que eu não entrava nessa vibe. Uau! Vamos pesquisar, e vamos montar, vamos condensar, qual é a síntese. O que a gente vai fazer? Essa imagem diz alguma coisa? A sua enfeite? Não. Ela traz alguma informação? Os vídeos também, eu tenho me empolgado muito com eles. Acho que vocês têm votado isso ao longo de tempo. E isso é muito gostoso, porque firma para mim, com mais clareza, onde eu quero chegar, em termos de conteúdo, em termos de habilidade, a ser desenvolvidos, em termos de competência. Mas, eu sinto falta desse diálogo com vocês. Está muito. Isolamento não é funcional para ninguém. Seja criança, seja adolescente, seja um adulto também, por mais bem resolvido que ele seja. Tá? Por enquanto, é o que temos para hoje e acreditar que dias melhores virão. Mais alguma coisa que vocês queiram colocar nesse período? Gente, eu acho que os alunos também estão se sentindo assim, é muito cansado psicologicamente, sabe, mentalmente, porque é bem chato estudar em casa, você vê a cama assim, dá uma de deitar, sabe? Ninguém está muito querendo estudar em casa, então, é bem chato mesmo. Ainda tem isso, porque você passa muita, muita atividade, sabe? Nossa, sim, só que eu não diria que é preguiça de pular para a cama do meu lado e pensar nisso, eu diria que é falta de contato humano. Eu não consigo nem mais falar, eu vi a aula online, eu vejo tudo muito parado, sei lá, eu fico meio desmotivada. É, eu entendo. Eu entendo vocês, porque, de certo modo, isso também acontece aqui, do lado de cá. Para mim, eu sou meio workaholic, aliás, sou bem workaholic. Então, o meu problema é parar, entende? Eu fico muito ligada dentro do computador, fazendo alguma coisa, pesquisando isso aqui, e eu não consigo dormir. Então, o meu efeito é inverso. eu moro num apartamento, quando a gente mudou para cá, morava eu, meu pai e minha irmã, há uns anos atrás, essa irmã casou, então, foi o meu pai dentro de um apartamento de três quartos. E o quarto que era dela, eu acabei transformando em escritório. Por quê? Para eu conseguir dormir. Quando ela morava aqui, todas as minhas coisas de trabalho ficavam dentro do meu quarto, né? Sejam os meus livros, seja o meu computador. Tecnologia, para mim, faz ficar ligada. Tem gente que dorme com televisão ligada, é o caso de vocês. Sou com o celular. Aham. Quando eu não consigo dormir à noite, eu ligo a televisão. Eu não faço isso. Eu não sei como as pessoas conseguem dormir com televisão. Vendo alguma coisa no celular, isso me deixa muito, muito ligada. Isso afeta muito o meu amor. Então, por esse motivo, eu transferi todas as coisas de trabalho para esse quarto que era dela e fui transformando, fui remodelando em escritório mesmo para que eu conseguisse separar com o tempo esses espaços. Mas foi uma coisa que foi feita de pouquinho ao longo dos anos. Aí eu percebi que no meio da pandemia ainda bem que isso foi feito. Porque se eu tivesse permanecido com os meus objetos de trabalho dentro do meu quarto, cara, que desastre que ia ser. Pelo menos para mim ia ser muito mais disfuncional esse momento do que ele está sendo. Agora, vocês são adolescentes e ainda não têm, talvez não tenham o mesmo espaço que eu tenho oportunidade de ter para fazer essa separação. É muito. Vocês vão estudar dentro dos próprios quartos, é o espaço que cabe na casa, às vezes é o espaço mais tranquilo. Tentem, e aí eu não sei como, né? talvez mudar de lugar nesse momento ou fazer algumas mudanças de ambiente no momento que vocês estão estudando. Ao invés de ficarem sempre focados ou sempre ligados no mesmo espaço, às vezes o cérebro dá uma mexida e, sei lá, entende? pode ajudar a ter uma outra despertada em relação aos conteúdos, às habilidades, aquilo que a escola está tentando passar de uma maneira que não é perfeita, não é ideal, não é a que a gente quer. Tá? De novo. Vocês fizeram uma pesquisa de opinião com todos os professores da escola, estamos loucos para voltar, doidos. Então, isso aí, professora, é o que eu penso, porque se a gente está ruim para a gente, fica imaginando para os professores, porque eles planejam toda a aula e, querendo ou não, não é do mesmo jeito que na sala. Não. Não tem todos aqueles alunos, eu pergunto para os alunos, por exemplo, aqui, aqui, por exemplo, não tem todos os alunos. Não. É pouquíssimo. Então, eu fico imaginando, avisando o professor, deve ser muito ruim a sensação. É. Eu fico me colocando no lugar dos professores e, assim, e eles devem estar mil vezes mais cansados que a gente. Gente, olha, tem uma coisa, a última, só para a gente encerrar, a última, tem uma coisa que, neste tempo, eu estou fazendo, vocês já me viram maquiada dentro da sala? Acho que não. Não. Pois é. eu estou usando e o carro da venda está passando aqui de novo, vocês ouvirem um ruído aí. O que acontece, o tanto de maquiagem que eu estou usando dentro de casa para as aulas, para os vídeos, não está escrito. Entende? Muda a percepção das coisas. E, assim, eu tenho três irmãs mais velhas e quando eu comecei a fazer as aulas, as vídeo-aulas, essa irmã minha falou, Rejane, e essas olheiras? Ai, Raquel, pelo amor de Deus, como tem corretivo, Rejane? Eu não tenho. Então, assim, de tanta insistência da minha irmã, eu comecei a cuidar um pouco mais disso. Então, tem algumas percepções que a gente tem. Antes a gente não tinha um presencial e que não fazia muito sentido. E não é uma questão de esconder o cansaço. Mas de perceber que, assim, ok, ele está aí, mas a gente vai dar um jeito de seguir adiante. Então, de tentar aí mais propostas reformular o nosso dia-a-dia para que ele não seja tão aparente. Às vezes a gente usa o corretivo, às vezes a gente precisa dormir mais, né? E aí virar, fazer um outro cronograma de trabalho, um outro esquema para permitir um descanso maior. Está cansativo. Está realmente cansativo. bom, eu vou pensar em como diminuir mais os conteúdos essenciais para esse quarto de mundo. Eu considero que são importantes a gente tratar em um mundo de trabalho. Talvez aí fazer vídeos menores, focar, assim, retomar várias vezes a mesma coisa, ângulos diferentes, mas para vocês perceberem uma visão melhor de ter esse conteúdo para ajudar um pouco nisso. Aí vocês vão usar os parâmetros na aula se está indo pelo caminho certo ou se não está. Pode ser assim? Pode. Pode. Então, tá bom. Bom, vamos lá. Vamos para a prova, então, e eu vou dividir a minha tela com vocês. porque porque eu quero que vocês vejam a prova. No caso, eu estou aqui na plataforma como professora, tá? Porque senão vocês também não conseguem, eu não consigo acessar a prova. Então, eu vou tentar responder o questionário agora, e aí vocês vão vendo. Olha, essa questão, vocês devem ter percebido antes de mais nada que a questão 1 da Laura não era a questão 1 da Diana, que nem sempre a letra A da Ana Luíza era a letra A do Lucas, tá? Então, peguem papel e caneta para a gente ir discutindo cada uma das questões. Nessa questão aqui, eu pedi para vocês observarem a imagem e ler o texto. Esta imagem, ela foi retirada do PDF que eu notei para vocês sobre o surgimento da Bolsa de Valores. E eu passei um textinho falando sobre como há pouco mais de 220 anos o principal centro comercial japonês foi estabelecido em Osaka, é uma cidade portuária, oferecendo aí o comércio de arroz que era no período a principal mercadoria da economia japonesa. Falei sobre o Yodoya Keiyan, um dos principais distribuidores da época, como ele acabou criando a primeira Bolsa de Comércio de Arroz no jardim da casa dele e que esse mercado foi oficializado tempos depois com a Bolsa de Arroz do Gino. Bom, a partir disso a minha pergunta é o que é a Bolsa de Valores? E vocês tinham que escolher uma das alternativas. Dentre essas alternativas, peraí que eu estou lendo. Qual delas que vai ser a correta? Na opinião de vocês. professora, não está dando para ler direito porque está meio borrado as letras? Pensei que dava para ver certinho. Tá, eu tenho... Vou passar direto porque senão a gente vai enrolar a mão. a Bolsa ela vai ser um mercado onde se negociam assuntos ou títulos que representam uma parte do capital de uma empresa. Tá bom? Então, era essa a questão correta dessa questão. A alternativa correta dessa questão. Me desculpe. Vou passar para a próxima. e aqui a pergunta é os indicadores econômicos são estatísticas nossa, acabei de descobrir em português aqui. Na verdade, de digitação, esquece. São estatísticas elaboradas baseando-se em vários elementos econômicos e sociais de um país que a gente discutiu, né? Os indicadores econômicos, PIB, BND, IDH, coeficiente de higiene, renda per capita, o IPCA, o próprio GPM, todos esses indicadores são estatísticas. E tem o intuito de auxiliar a elaboração e implementação de políticas públicas e subição de renda. Ou seja, eu falei o que elas são e para que servem. eu pedi na questão quais eram os indicadores econômicos de maior relevância no cenário mundial. Eu acho que aqui tem um link, né? Acabou a plataforma criando um link direto para esse conteúdo. E aí vocês tinham que escolher uma delas, né? IPC, IPCA, IMCC e IGP está ligado ao FGV. O que a gente tem que pensar? Como esses indicadores estão presentes em todos os países? Está ligado ao FGV? Não é este indicador. Aqui eu tenho indicadores da balança de pagamento de vendas e de emprego. Também não. Agora sim, eu vou chegar na resposta correta que foi a que eu já comecei a citar para vocês. PIB, produto interno bruto, PNB, produto nacional bruto, renda per capita, IDH e coeficiente de gino. Esses aqui, sim, todos os países, independente dos institutos que tem, vão analisar. Entende? Como que está sendo a evolução dessas estatísticas dentro das próprias economias. Os outros dois estão ligados ao IBGE. Posso passar adiante? Pode, professora? Pode. Vamos para a próxima questão. Aqui. No mercado, essa já é uma pergunta de renda fixa. no mercado financeiro, renda fixa significa o empréstimo que nós fazemos aos conglomerados financeiros ou ao governo federal por certo período de tempo e que, após o término do contrato, nos são devolvidos com dúvidas. Então, eu já falei o que é. Os investimentos em renda fixa são considerados de caixíssimo risco e proporcionam melhor retorno financeiro com a poupança. Pergunta. Dentro desse cenário que eu já falei para vocês, por que é importante termos conhecimento dos indicadores econômicos atualizados para investir em renda fixa? Então, repara que a questão, eu dei uma situação, eu já dei um conceito e já expliquei para que serve. Agora, a gente anexou aqui, a gente divulgou aqui situações de conteúdos, entende? A articulação desses conteúdos que eu estou pedindo para vocês e por que essa interpretação, essa reflexão que era necessária. E aí? Entre as opções, peraí, eu coloquei vários, né? Mas a letra B é que vai ser a correta, tá? porque em vários deles, os juros pagos ao investidor estão atrelados ao IPCA e a taxa SELIC. E como vocês tinham condição de fazer isso? Ora, veja, por exemplo, os títulos do Tesouro Direto. A gente tem o Tesouro IPCA, a gente tem o Tesouro SELIC. Certo? E a partir do momento que vocês tinham essa reflexão, tinham, vocês tiveram contato com isso a partir do quê? Do simulador do Tesouro Direto que eu deixei pra vocês lá na nossa tarefa, de brincando com os números da parte 2. Porque são três tipos de Tesouro. Tesouro prefixado, Tesouro SELIC, Tesouro IPCA. Se vocês fizeram essa tarefa, a gente discutiu, vocês fizeram essa tarefa, nossa, tal, não sei o quê, vendo essas opções, vocês iam perceber isso com muito mais velocidade. O pagamento desses juros muitas vezes estão atrelados a esses indicadores econômicos. A taxa SELIC não é indicador econômico, mas o IPCA sim. Tudo bem até aqui? Demais, Priscila. Então, última, tá? Sobre SELIC, tá? Usada para calcular os juros das operações de investimentos entre bancos, a taxa SELIC é considerada a taxa básica da economia e é utilizada pelo Banco Central para controle da inflação. Como ela é definida? Entende? Então, vamos lá. A gente sabe para que ela é usada, porém, a gente não sabe como se define. E aqui eu tenho para vocês escolherem uma, que vai ser no caso aqui a quarta, pela influência do BACEN, que é o BACEN, é o Banco Central, BC ou BACEN, a mesma coisa, sobre o mercado através da oferta ou não de títulos do governo para conta e renda. Essa vai ser a resposta correta. tudo bem até aqui, meninas? Sim? Ótimo. Então, eu vou passar agora, dá para a gente seguir adiante, assim, iniciando o nosso quarto de mestre, o que vocês acham sobre isso? para a gente iniciar para todo o momento. Tá? Então, eu vou passar a videoaula, já que eu deixei gravada. E para isso, eu vou compartilhar a tela de novo com vocês. Eu queria que vocês prestassem bem atenção nesse nosso videozinho aqui, que eu já deixei na aula passada. eu vou aumentar a tela. Oi, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos à nossa aula de Mundo do Trabalho. E hoje, o nosso tema é Renda Variável Para se tornarem ou continuarem a ser competitivas em mercados cada vez mais acirrados, as empresas buscam captar recursos para seus investimentos e se tornarem mais competitivas. Elas fazem isso de algumas maneiras, captando de maneira interna, ou seja, através do reinvestimento de sócios no próprio negócio, aumentando suas porcentagens de participação na sociedade e nos lucros da empresa, pedindo empréstimos e financiamentos a bancos, angariando acionistas através da emissão de ações, debêntures ou outros títulos que permitem realizar essa captação de recursos necessários e cujo investimento retorna ao acionista depois de determinado tempo, seja como valorização destes títulos, seja com o pagamento de dividendos ou com ambos. No caso das ações, elas proporcionam parte dos lucros como dividendos para os acionistas, além da valorização do papel. Já as debêntures rendem juros e correções monetárias que retornam ao investidor. Estes, porém, não são os únicos títulos ofertados por essas empresas. O mercado de capitais também pode ser chamado de mercado de valores mobiliários. E essas e outras negociações ocorrem dentro da Bolsa de Valores. A Bolsa é um espaço pensado para negociações entre investidores e empresas, investidores e governo, no caso de ofertas de títulos públicos, e investidores entre si, pois o investidor de determinada empresa pode querer vender seu título a preço de mercado para outros investidores que ainda não têm o papel ou não adquiriram diretamente da empresa no momento da oferta pública inicial, caracterizando a formação de um mercado primário e de um mercado secundário. Para participar do mercado, é necessário ter uma conta em uma corretora, também chamada de broker, ou em um banco. Também é preciso lembrar-se sempre de que investir em mercado de capitais envolve riscos. Portanto, é necessário estudar a solidez da empresa e o cenário econômico antes de investir. Cuidado também com os pontos do ligário, ou seja, verifique a credibilidade da corretora na qual está colocando o seu dinheiro, pois ela não só vai administrar o que você investe e o que cai de dividendos na sua conta, como também vai ter custódia dos papéis que você tem. Os títulos mais comuns negociados são ações, debêntures, cotas de fundos de ação, fundos de renda fixa, cotas de fundos imobiliários. A renda variável é um grupo de investimentos cujos rendimentos não têm um prazo específico para retorno aos investidores. A expectativa nesse tipo de investimento é que o retorno venha no longo prazo, depois de deixar seu dinheiro investido nesses papéis em um período de tempo significativo. Dentro deste grupo encontram ações, fundos imobiliários, ETFs, opções, commodities, moedas e metais preciosos. ETFs são fundos que replicam o desempenho de índices de mercado e que são negociados em bolsa de valores como se fossem papéis de uma empresa. Já as commodities designam mercadorias que são produtos básicos e que funcionam como matérias-primas para outros produtos. Suas características são produção em larga escala, capacidade de ser estocada, pouca industrialização e alto nível de comercialização, além de ter padrões de qualidade mundiais. Existem quatro grupos básicos de commodities. As agrícolas que compõem, por exemplo, soja, café, laranja, milho, trigo, açúcar e algodão. Minerais que têm elementos, entre os seus elementos, componentes petróleo, gás natural, etanol, ouro. Ambientais que têm componentes como madeira, água, geração de energia e financeiras. Dólar, euro, real, títulos do tesouro direto. O Brasil se destaca na produção de commodities agrícolas como café, soja, milho, cacau e laranja, mas também é um grande produtor de petróleo, minério de terra e carnes, chamada por aqui de boi gordo. Para negociar estes produtos, é necessário ter conta aberta em corretoras. Sempre, escolha uma corretora credenciada e supervisionada pelos órgãos brasileiros competentes para este cliente. A ação é a menor parte da empresa que é negociada na Bolsa de Valores para a captação de recursos por ela. Isso é feito para que aumente os seus investimentos e, portanto, seu espaço dentro do núcleo de mercado que ela ocupa. Os recursos são captados através da venda de papéis que são títulos emitidos por cada empresa e que possuem determinada porcentagem do valor de mercado deste negócio. Estes títulos são oferecidos em ofertas públicas iniciais que são os famosos IPOs. Os compradores destes títulos se tornam investidores e sócios destas empresas e nem sempre significa que estes sócios têm poder de decisão nos rumos que elas tomam, principalmente quando falamos de investidores pequenos. Na maioria das vezes, estes investidores estão interessados em duas possibilidades. A primeira é que o lucro da empresa seja distribuído regularmente entre os sócios, ou seja, que elas paguem os dividendos referentes a um investimento feito por cada indivíduo. A segunda possibilidade é revender a ação comprada por um valor mais caro a um terceiro investidor. Para isso, ambos os tipos de investidor esperam que a empresa prospere, óbvio. E aqui vai um dado muito importante. O mercado financeiro na realidade ele vai trabalhar com expectativas e nem sempre com a realidade das coisas. A expectativa que se tem sobre algo é muitas vezes, a maioria das vezes, precificada e vendida através dos títulos para o bem ou para o mal. E tudo afeta essa precificação. A realidade econômica da empresa, o administrador que é o CEO, o tomador de decisões desta empresa, o nicho de mercado que ela está inserida, o histórico de crescimento do setor, seja ele regional, nacional ou mundial, o cenário macroeconômico na qual esta empresa está inserida e, inclusive, o cenário político. Existem três tipos básicos de ações negociadas na bolsa. As ações ordinárias nominativas tipo ON, as preferenciais tipo PN e as units. Qual é a diferença entre elas? As ações ON ordinárias são as ações representadas pelo dígito 3 no final de cada código. Elas garantem o direito de voto ao acionista em assembleias da empresa. Para o investidor pequeno, porém, esse direito acaba sendo bastante limitado pois seu voto pode se tornar insignificante comparado aos dos grandes investidores. Mesmo sendo um acionista com direito a voto, quem possui ações ordinárias não é responsável pelas dívidas da empresa. Caso o investidor possua ações ON de uma empresa e essa é comprada por outra, a companhia que está comprando a parte pertencente ao bloco controlador é obrigada a fazer uma oferta pública de aquisição das ações ordinárias pertencentes aos minoritários de, no mínimo, 80% do valor pago pela aquisição das ações do grupo controlador. Isso é chamado de Tega Law ou direito de ir junto e é uma proteção legal concedida aos acionistas minoritários em operações de venda do controle da sociedade e que permite a eles a participação no prêmio de controle. A codificação das ações ordinárias é sempre feita com quatro letras mais o número três. Por exemplo, o código e tudo três significa que estamos falando de uma ação ordinária do Banco Itaú. Já as ações PM ou preferenciais são as ações representadas pelos dívidos quatro, cinco, seis, sete ou oito. Elas garantem preferência no recebimento de dividendos e, em caso de liquidação da empresa, seus proprietários têm maiores chances de recuperar parte de seus investimentos. Em geral, essas ações têm melhor liquidez que as ações ordinárias, embora elas não dão aos seus possuidores, o direito de votar em assembleia e nem garantem o tag-along que os proprietários de ações ON possuem. Elas podem ser divididas em classes diferentes, o que gera códigos como PNA e PND, por exemplo, dependendo das características específicas de cada empresa. Além disso, caso a empresa não pague dividendos por três anos consecutivos, os detentores deste tipo de ação passam a ter direito a voto nas assembleias. A codificação das ações preferenciais geralmente tem quatro letras e um dos números indicados. Exemplo, o código TRTL4 indica que estamos falando de uma ação preferencial da Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista. Por fim, chegamos às Units. Não é exatamente uma ação. Ela é um pacote de classe de ativos que pode ser formado por ações ordinárias, preferenciais e bônus de subscrição. Esse mix permite que seus detentores adquiram alguns benefícios semelhantes às ações ON e TN ao mesmo tempo. É possível consultar a composição das Units no site da Bolsa Brasileira B3. O mais comum no mercado é encontrar Units formada por classes distintas de ações e a codificação delas possui 4 letras e o número 11. Por exemplo, o código SAMB11 significa que estamos falando de uma Units do Banco Santander Brasil. Qual é o melhor tipo de ação? Depende da estratégia de cada investidor. Tem investidores que compram visando dividendos e mantêm esses artigos selecionados por anos a rio em suas carteiras. Já existem investidores que compram quando o preço está baixo e vendem quando existe uma valorização ou vice-versa e operações que podem durar algumas semanas. E já existem investidores que compram e vendem ou ao contrário no mesmo dia. Estas duas últimas possibilidades caracterizam as ações de swing trade e day trade respectivamente. A tributação dos investimentos em ações requer atenção, pois a tributação das vendas que ocorrem no mesmo dia da compra é diferente da tributação de vendas cujas compras não ocorreram no mesmo dia. A apuração no pagamento do tributo é de inteira responsabilidade do investidor. Dividendos não são tributados pela receita federal, pelo menos por enquanto, mas é um item na pauta da reforma tributária do atual governo. Bem, hoje eu termino por aqui. Gente, é a finalização do vídeo, então eu vou cortar. O termo básico da explicação de renda variável que a gente vai entrar agora é isso, pelo menos é um trechinho, tá bom? Esse material que eu passei para vocês, esse vídeo, ele não está apenas em vídeo, também está em PDF, tá? Então vocês podem olhar para ele com muito mais salva, fazendo as anotações, vendo questões, o que que cada um está falando, enfim, para tomar cuidado. Eu deixei exercícios lá na na nossa aba de avaliações, o que eu quero que vocês façam, vocês deem uma olhada, continua sendo uma tentativa, mas vocês não precisam responder de uma maneira só, tá? Ou de uma vez só no momento do prazo, que entrem, porque não tem limite de tempo. Deem uma olhada nesses exercícios, porque no início da próxima aula, a gente vai começar discutindo por eles, porque a partir deles a gente desfia esse conteúdo que eu mostrei para vocês agora. Tudo bem? Deem uma olhada nos exercícios, então, resumo de hoje, deem uma olhada nos exercícios, façam a anotação dos seus cadernos, olhem o PDF, revejam o vídeo se necessário, e na próxima aula a gente começa a ver por essas dúvidas e por essas questões. E aí, a gente vai respondendo devagar. Combinado? Beijinhos. Vocês têm que ir para outra aula e eu também tenho que ir. Até amanhã, aula de arte. Até amanhã, aula de arte. aula de arte. E aí, aula de arte.